É isso mesmo, Alisson Lombardi. Hoje pela manhã, aqui na rua Bartolomeu Rodrigues, no Jardim Sumaré, em Maringá, dois elementos armados. Chegaram aqui nesta residência, que ainda está em construção, renderam ali o responsável da obra, que estava com a caminhoneta S10 preta estacionada na frente da residência. Chegaram armados e pediram a caminhoneta. A gente vai conversar com ele aqui, ele não quer se identificar. Eles chegaram ali e falaram o quê pro senhor? Olha, eles só chegaram perguntando de quem que era a caminhoneta, já com a arma na nossa cabeça já. Eu e de uma outra pessoa que estava me ajudando. Os dois estavam armados? Os dois estavam armados. Aí o senhor, sem hesitar, entregou? Entreguei. Ele só falou onde que está a chave, onde que está o documento, onde que está tudo. Mas na hora que eles tentaram levar, bloqueou ali, o senhor ficou com medo ali de morrer na hora? Não, sim, né? Porque ele já pediu, ele perguntou se havia algum sistema de rastreamento. Eu falei não. Aí ele deu partida na caminhoneta e retornou pra dentro. Foi onde que ela bloqueou, um sistema que ela tem de bloqueio. Aí ele já voltou na intenção, talvez até de matar a gente. Aí ele falou o quê pro senhor? Se não se bloquear de novo, eu vou matar o senhor. Exatamente. Eu vim, desbloqueei. Ele falou, rapaz, eu vou dar um tempo. Se ela bloquear, agora você vai, hein? Fica aqui do meu lado. E eu fiquei, né? Só que ela bloqueou, infelizmente. Ele falou, não vai ter jeito não. Eu falei, velho, eu tenho família, expliquei o caso pra ele, né? Ele falou, aí eu te ensino certinho. Eu não quero morrer, mas eu te ensino, te explico. E você vai, vai com Deus. Aí ele falou, ó, eu vou fazer mais uma vez. Se ela bloquear mais uma vez, você já era. E se ela bloquear no caminho, eu volto e te pego, que eu sei que você trabalha aqui. Igual ele ameaçou a gente ali, que ele chegou, pôs a arma na nossa cabeça. Pôs na cabeça da gente. Aí, Alisson Lombardi, a polícia militar já chegou aqui no local, já colhido aqui as informações deste assalto a mão armada que levaram aí essa caminhoneta S10 preta. A polícia agora já repassou a placa do veículo pra toda a rede de viaturas. A informação que foi repassada teria sido essa, em virtude do sistema de bloqueio do veículo, quando os indivíduos teriam saído ali do local, o veículo bloqueou e eles retornaram e o proprietário teve que ensinar, explicar como que o indivíduo deveria fazer para desbloquear e continuar com o veículo. A orientação da polícia é nunca reagir nesses casos, haja visto que o bandido tem nada a perder. Não, e reação em qualquer momento, em qualquer situação, tendo em vista que a nossa reação pode ocasionar uma ação mais violenta por parte do marginal.